Amém? Vamos ler a Palavra de Deus, fazer leitura da Palavra, que está aqui em Provérbios? Acompanhe aqui nesse pedacinho, é Provérbios 16, 3, tá? Vamos ler esse trechozinho aqui, que é a base da nossa conversa hoje da Palavra de Deus. Vamos ler junto? Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Amém? Bem sucinto, bem rápido, bem simples. Olha para a pessoa que está do lado e diga para ela, consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Amém? Podemos assentar. Eu quero nesta noite conversar com vocês, e quero falar um pouquinho sobre consagração. Amém? E a gente para e descobre esses textos da Bíblia que fala de consagração, e a gente se pergunta, se consagrar para quê? Qual é a intenção, na verdade, de Deus quando pede para nós consagrarmos tudo o que se refere a nós a Ele? Porque a consagração, ela tem um sentido espiritual, ela tem uma aproximação, ela gera um pertencimento pelo fato de você se consagrar, de você realmente se permitir isso. E eu peguei um texto aqui para falar sobre consagração, só para você entender, para eu começar a falar o que é consagração. É isso aqui. Consagrar significa dedicar, separar, oferecer a Deus. A consagração de uma criança é uma decisão que precisa brotar no coração dos pais. é um ato profético, um apropriar-se das promessas de Deus para nós e nossa posteridade. Então, quando você consagra, você se permite exatamente esse pertencimento e estabelece definitivamente no mundo espiritual uma revelação para o mundo espiritual de que você tem um lado e que você está posicionado e que você não está realmente à deriva com respeito às suas posições e às suas escolhas. E quando você olha a Bíblia, você vê que Deus usava muito desse precedente. Existia, por exemplo, até no capítulo 6, eu acho, de números, uma consagração que os judeus chamavam de nazireado. O sujeito, ele fazia uma consagração a Deus e essa consagração implicava no fato de que ele tinha que evitar a bebida forte, ele tinha que ficar longe de cadáver, ele não podia tocar em cadáver e ele tinha também que deixar o cabelo crescer, que era o sinal exatamente da consagração do nazireado que o sujeito tinha. Uma das pessoas que nós temos conhecimento, bem conhecida, que tinha esse tipo de consagração a Deus, era o sanção. Ele tinha exatamente o compromisso do nazireado, a consagração a Deus. Em troca dessa consagração, Deus fazia dele o protetor do seu povo contra os filisteus. Ele era um juiz. Nessa época, Israel era governada pelos juízes. E o que acontecia é que essa consagração aproximava ele de Deus e simplesmente selava ele como alguém que estava completamente comprometido com Deus. E quando você entra no mundo espiritual, por exemplo, você percebe que assim como Deus pede consagração, você percebe também que todos os outros meios espirituais, de alguma forma, pedem algum tipo de consagração. O budismo, por exemplo, pega as pessoas que se consagram e se tornam monge, eles dedicam a sua vida totalmente a Buda e geram um comprometimento exatamente da sua própria vida com a pessoa do Buda. Você percebe, por exemplo, que a consagração existe também no meio espiritual em outras religiões de matrizes diferentes, onde a pessoa tem que ficar vários dias trancado num cubículo recebendo sangue sobre a cabeça. E ali, então, quando ele se permite isso, ele está simplesmente se permitindo envolvimento com aquilo que ele acredita. E a vida dele fica totalmente consagrada àquela entidade que ele se permitiu, um direito que a pessoa tem. E quando você decide também andar com Deus, Deus pede que você aprenda esse caminho da consagração. Porque uma das coisas que acontecem é que quando você se permite essa consagração a Deus, não somente Deus conhece você como alguém que pertence a Ele, mas o próprio maligno sabe que você tem comprometimento e que você está ligado a Deus e ele vai respeitar isso, por quê? Porque ele vai saber, acima de tudo, que você é de Deus e por saber que você tem compromisso de consagração de sua vida a Deus, que você se torna blindado, intocável para Ele exatamente, porque você tem dono, você se permitiu envolvimento, você se permitiu a pertencer a alguém, no caso Deus. É isso que a consagração gera. Aquilo que eu já falei para vocês, que gera também um respeito no mundo espiritual, no mundo invisível, aquele mundo que você não participa, porque você está no mundo natural e o mundo espiritual existe, é o que diz a Bíblia. E ao olhar para você, reconhece você como alguém que pertence ou que tem um pertencimento, que está envolvido com alguém e que está relacionado, no caso, com Deus Todo-Poderoso, a quem você se consagrou. Aí o que é que a Bíblia diz? A palavra fala lá em Pedro que o maligno não toca em você. Diga a glória a Deus. Por que que não toca? Porque você tem comprometimento, você tem consagração com Deus. Olha só o que diz aqui a palavra de Deus. A Bíblia diz isso. E eu acredito. Nós sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, que se permite nascer de novo, pela decisão, pela escolha de andar com Deus, não vive em pecado. Por que que ele fala que não vive em pecado? Não quer dizer que você não peque, mas o pecado não domina a tua vida. Ainda que você seja pecador, você tenha resistência às suas próprias imperfeições e falhas. Ainda que fale. Não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, aquele que nasceu de Deus, o guarda. E o que é que diz o final? Diga bem alto. Isso é resultado da consagração. Diga a glória a Deus. Você é conhecido no mundo espiritual como alguém que está comprometido com Deus. como alguém que se permitiu envolver-se com Deus. E eu sei de uma história que foi uma história que me chamou muita atenção. Alguns anos atrás, isso já tem um bom tempo, um irmão lá da nossa igreja, da outra igreja, conversava com ele e dizia, Pastor Paulo, eu oro muito pelo meu filho. Eu perguntava, mas por quê? Eu estou pedindo a Deus que Deus faça uma obra na vida do meu filho. Porque eu conheci Jesus, me envolvi com Jesus, mas o meu filho, ele é feiticeiro. Ele ganha a vida com feitiçaria. Ele é envolvido no vodum pesado, ele falou assim. Ele é envolvido numa prática pesada que eu conheço. E agora que eu conheço a Deus, eu gostaria muito que ele viesse para Deus. Mas ele tem a maior resistência à minha pessoa por conta disso e tal. Porque eu estou na igreja, ele não gosta. E não dá para conversar com ele. E o que eu tenho feito ultimamente é só pedindo a Deus. Intercedendo por ele o tempo todo. Quando foi um dia, ele se converteu da noite para o dia. Isso depois de anos de oração, de intercessão. Um dia ele foi procurar o pastor Paulo Pinheiro, que já até faleceu, que era pastor na época da nossa igreja, lá da Nova República Maracanã. Ele foi pastor lá há alguns anos. E um dia esse rapaz chegou lá na igreja da Nova República Maracanã, procurando o apóstolo Paulo, procurando o pastor, melhor dizendo, Paulo Pinheiro, dizendo que ele queria aceitar Jesus. Do nada ele chegou lá na hora do culto, eu quero aceitar Jesus. Eu quero aceitar Jesus. E quando ele chegou na casa dele, ele já chegou falando para o pai dele que ele tinha tomado uma decisão com Jesus. Pastor Paulo Pinheiro orou por ele, abençoou ele. E o pai dele ficou muito feliz, ele começou a ir para a igreja lá com a gente e começou a dar testemunho de como era a vida dele. Eu mesmo cheguei um dia a levar ele no rádio para contar um pouco a história dele, que era uma história muito interessante. Ele falou para mim que desde pequeno ele se envolveu com algumas coisas que a gente não pode estar falando muito, mas que foi uma escolha que ele fez. E essa escolha que ele fez começou a dar ele a oportunidade de ganhar dinheiro. Ele percebeu que ele se envolveu, se consagrou a uma determinada entidade e, por conta desse envolvimento, ele fazia determinados trabalhos pesados e ele ganhava muito dinheiro fazendo isso e ele tinha um local de trabalho lá no Maracanã. E lá nesse local de trabalho dele, no Maracanã, frequentavam pessoas assim pesadas mesmo, de muito dinheiro, ir lá fazer trabalho com ele, porque ele tinha um envolvimento com uma determinada entidade, dizia ele, que se precisasse matar, ela matava. Se precisasse acabar com a vida de alguém, ela acabava. Se precisasse acabar com o casamento, dizia que essa entidade acabava, dizia ele. E um dia ele saiu para fazer um trabalho que eles costumavam fazer periodicamente. Um trabalho que, inclusive, é crime. Eles faziam isso, ele me contando. Ele saiu de madrugada para andar nos cemitérios que tinha na zona rural de São Luís para recolher aquilo que eles chamam de material. Um material que ele recolheu para poder levar lá para o lugar onde ele fazia os trabalhos e usar exatamente esse material para poder fazer esse tipo de trabalho que era a vida dele. E ele diz que foi num cemitério que existe no Tiberias, eu nem sei se tem cemitério para lá, mas na zona rural, um lugar onde se enterram as pessoas ali. Ele ia para lá, levava um grupo de pessoas que trabalhavam com ele, de mulheres que iam, que faziam ritual lá no lugar, juntamente com ela, o auxiliar dele, que era o auxiliar que ficava totalmente tomado pela entidade, que era o cabeça dele, inclusive. Aquela entidade era a que falava, incorporava no auxiliar dele. E ele falou que ele ficava lá somente coordenando os trabalhos no estado normal dele, enquanto o que trabalhava com ele ficava dirigindo toda a situação, dominada pela entidade, que era a entidade dele. E eles iam e quebravam algumas sepulturas para poder pegar ossos, pegar crânio, pegar alguma parte da estrutura dos ossos de uma pessoa, e eles juntavam aquele material, botavam num saco e levavam lá para o local que eles trabalhavam para poder fazer o trabalho deles. E ele disse que estava lá parado, esperando, enquanto todo mundo fazia esse trabalho. Aí, de repente, uma das pessoas que trabalhava com ele arranjou um lugar para poder tirar os ossos lá e quebrou o lugar. e quando ela ia pegar nos ossos, a entidade que estava até de costa, quando viu que ela ia naquela direção, correu e empurrou ela. Empurrou ela e disse, não, 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 não toca, não toca nesse aí, não toca nesse aí. Aí ele que não entendia muito bem da compreensão dele, não existia nada mais poderoso do que aquilo que ele servia e do que aquilo que ele se consagrou, ele foi lá em cima e perguntou para a entidade que estava na outra pessoa que trabalhava com ele, por que que não pode tocar nesse aí? Ele falou, não, não pode tocar nesses ossos aí, não pode mexer nesses ossos. E a entidade falou, esses ossos têm dono. Falou para ele assim, esses ossos têm dono. Ele disse, mas dono como? Perguntou para a entidade. A entidade disse assim, esses ossos pertencem ao homem lá de cima. Aí ele recuou, e aquilo ficou na cabeça dele, que ele perguntou quem era a pessoa lá de cima, a entidade falou que era Deus, que era Jesus, e aquilo ficou na cabeça dele, ali perturbando a cabeça dele, que ele começou a entender alguma coisa exatamente, passou a compreender como era o que funcionava o poder de Deus. E através disso, ele saiu, ficou com a cabeça arruinada por conta disso, ele saiu, largou tudo que ele fazia da noite para o dia e foi atrás do pastor Paulo Pinheiro dizer que ele queria tomar uma decisão com Jesus. A gente para para pensar e às vezes não tem noção daquilo que é a consagração. O que é que a Bíblia diz? Procura o verso para mim. Que nós fomos comprados por um alto preço. Diga a glória a Deus. quem compra é dono. Amém? Se você compra uma coisa, aquilo pertence a você. Pertence a você. E a Bíblia diz que quando a gente se envolve com Deus que permite essa consagração, significa o quê? Que a gente permite o preço que foi pago por nós. E esse Deus que pagou um preço muito alto por você, por mim, derramando o seu próprio sangue, entregando a sua própria vida, passa a ser Senhor seu. E a palavra Senhor da Bíblia significa dono. Isso significa o quê? Que ele passa a ser o seu dono por você se permitir exatamente essa aproximação e essa consagração. Isso quer dizer o quê? Que ninguém pode tocar naquilo que tem dono. Por isso que o inimigo chegou lá, recuou, porque ele sabia que aquele com certeza era o corpo de alguém, que em vida tinha servido a Deus e consequentemente tinha sido comprado. Por isso tinha dono. Diga a glória a Deus. Você tem dono. O seu dono é Jesus. E essa consagração gera exatamente essa aproximação que diz que o maligno nem tocar em você pode tocar. Porque você é de Deus. Aquele que é de Deus, que pertence a Deus, que Deus é dono, o maligno não pode tocar porque no mundo espiritual ele vai olhar para você e vai respeitar você. Então, isso é a consagração, é o pertencimento. É essa aproximação, é você se permitir Deus ser o teu dono. Amém? Olha o que diz aqui a palavra de Deus em 1 Coríntios. por preços fortes comprados. Não vos tornei escravos de homens em situação nenhuma. Por quê? Porque você já foi comprado para ser livre pelo teu Deus. Diga a glória a Deus. Nenhum maligno pode escravizar você. Nenhuma força maligna pode escravizar você. A não ser que você se permita. Mas não pode. Por quê? Porque você foi comprado e você aceitou exatamente esse preço que foi pago por você através de se aproximar e da consagração. Então, isso é consagração. Mas o texto que nós lemos lá dizia consagra o Senhor. Vamos ler de novo o primeiro verso. Consagra o Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem sucedidos. Por que Deus inspirou Salomão a dizer isso? Porque quando você se consagra e consagra aquilo que lhe pertence a Deus você está separado e está dizendo olha, isso aqui está consagrado para Deus. Significa o quê? Que no mundo espiritual isso não pode ser tocado. Porque uma das coisas que é muito típico do inimigo das nossas vidas é tentar exatamente gerar embaraços. Gerar atrapalhos. E esses embaraços na vida da gente eles vêm por várias vertentes da vida que você precisa de alguma forma consagrar exatamente para aquilo ali não ser tocado por aquele que é o grande gerador dos embaraços das nossas vidas. E na Bíblia fala sobre embaraço. Diz a Bíblia e vê o verso que o Senhor é que nos livra dos embaraços. Às vezes a gente se mete nos embaraços. a gente se mete nos embaraços materiais se mete nos embaraços profissionais esses embaraços entendam como atrapalho como dificuldade às vezes o embaraço nosso está nos nossos relacionamentos nas nossas convivências a nossa vida é um rebuliço só nada dá certo porque está embaraçado como às vezes está embaraçado na vida profissional como está embaraçado muitas vezes na própria vida financeira na vida espiritual na vida familiar e esses embaraços na maioria das vezes eles são causados exatamente e criados no mundo espiritual por forças espirituais e olha vida embaraçada a Bíblia deixa claro só Deus consegue desembaraçar a vida de uma pessoa quando o sujeito está com a vida atrapalhada embaraçada que as coisas não andam que as coisas não evoluem que as coisas não dão certo ele precisa urgentemente se aproximar de Deus e consagrar a Deus exatamente aquela área da sua vida que está embaraçada para Deus poder vir e desfazer muitas vezes aquilo que o inimigo está tendo acesso por não haver exatamente o que? por não haver uma consagração daquilo para Deus portanto nós também pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho deixemos todo o embaraço e o pecado que estão de perto nos rodeia corramos com paciência a carreira que nos foi proposta de andar na presença de Deus para poder acabar com os embaraços da vida da gente mas tem outro verso do Velho Testamento quando Jesus o autor e consumador da fé o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz desprezando a fronta assentou-se à destra do trono de Deus tem mais alguma coisa além disso? e tem um verso do Velho Testamento que fala sobre o embaraço é ele que te livra do embaraço é ele que livra você do embaraço tem esse verso da Palavra de Deus e quando esses embaraços chegam geralmente eles tem muita conotação espiritual e ele vive de criar o impedimento de gerar o atrapalho e de gerar o embaraço as coisas não dão certo as coisas não evoluem você vive um processo de retrocesso quando a vida está tomada pelo embaraço seja na área profissional seja na área afetiva seja na área familiar seja em qualquer área da vida que o embaraço vem se estabelece e que você consegue detectar que ali existe algo que vai além daquilo que você possa fazer que por mais que você seja determinado por mais que você se esforce e lute parece então que aquilo é mais forte do que a sua própria vontade de mudar as coisas você não consegue parece que você fica preso naquele embaranhado naquele embaraço numa situação em que você não consegue sair daquilo e aquilo prende você e limita você só Deus tem poder de quebrar essas coisas porque pelo menos é o que a palavra diz não achou o verso não não do velho testamento pelo menos é o que a palavra diz que ele é que tira os nossos embaraços está lá em salmo eu me lembrei que é no salmo daqui a pouco eu lembro até qual é o salmo vejam a mesma coisa e Deus vai e quebra o embaraço da nossa vida então por isso que nós lembramos naquele texto para consagrar a Deus isso aqui tem alguma coisa de errado que não dá certo vou consagrar a Deus e a Bíblia ensina algumas práticas que são muito importantes que os judeus conhecem há anos que o inimigo fica tentando colocar na cabeça da gente que não tem o que fazer e se tornou hoje em dia um ato de fé para poder fazer a Bíblia ensina acabar com o embaraço financeiro dando no ato de dar que foi o que Jesus falou dai e servo os abados ele não falou vai ser dado para você para você dar depois mas ele manda você dar primeiro para que você possa receber de Deus porque é Deus que vai dar para você e quando se fala em dar não é só para a igreja não que a pessoa tem que ser generoso é com quem precisa também é com obras de caridade ser sensível à necessidade do próximo tudo isso gera bênção na vida da gente e fazer as partes que Deus também fala como dizem oferta é alguma coisa que a Bíblia fala para nós que fica claro que é uma forma de tentar destravar situações que às vezes se travam na vida da gente e aí o embaraço vai saindo da vida da gente achou o verso? não acharam esse está difícil vamos ver então o próximo verso olha o que o povo de Deus fazia quando eles queriam uma resposta de Deus eles se consagravam diga glória a Deus porque a consagração ela pode ser também através desses atos que é exatamente a oração com súplica e o jejum quando você passa algum tipo de dificuldade que as coisas estão atrasadas que você não consegue melhorar e evoluir a Bíblia diz para você ir para uma consagração e consequentemente uma batalha foi Jesus que ensinou que tem determinadas obras malignas que ficam travando perturbando a vida de uma pessoa que só sai com jejum e oração você tem que se consagrar para poder expulsar senão você não consegue diz a palavra de Deus e aqui o Esdras falando por isso jejuamos e suplicamos essa benção ao nosso Deus e ele nos atendeu diga glória a Deus então houve uma atitude de consagração para que Deus pudesse dar uma resposta desde uma necessidade que eles estavam tendo sempre que você prima pela consagração você vai ter uma resposta diante de Deus tem mais outro verso tem que eu coloquei só para a gente poder entender para nós orarmos mas o espírito maligno respondeu conheço a Jesus e sei quem é Paulo mas nós quem sou o que quer dizer isso os demônios sabem quem é consagrado a Deus eles respeitam quem é consagrado a Deus se não for consagrado eles não respeitam e não reconhecem isso a gente vê nessa passagem aqui coloca o versículo mais acima onde começa a história para vocês entenderem mais acima vamos ler aquele texto que a gente lê tudo só para vocês entenderem como até o mundo espiritual sabe quem é consagrado a Deus e quem não é é lá que eles percebem isso é lá que eles percebem que eles não têm acesso a uma pessoa que eles não podem tocar porque aquela pessoa se permitiu um nível de consagração de aproximação e de separação para Deus olha o que diz aqui a palavra de Deus e os que faziam isto eram sete filhos de Seva judeu principal dos sacerdotes verso seguinte eram sete rapazes eles viram vê o verso mais acima eles viram que o apóstolo de São Paulo fala que eles eram exorcistas eles viram que o apóstolo de São Paulo quando via alguém perturbado ou endemonhado o Paulo ia lá e chegava em cima da pessoa endemonhada e dizia sai no nome de Jesus quando ele dava essa ordem os demônios saiam imediatamente e esses sete rapazes eles eram exorcistas só que o exorcismo é diferente de você expulsar um demônio no nome de Jesus o exorcismo é uma prática que tenta livrar a pessoa de possessão de espíritos malignos através da dor em determinados meios religiosos quando alguém está dominado por espíritos que as pessoas de determinados meios religiosos querem tirar eles pegam os galhos de de peão roxo e bate na pessoa até aquele espírito sair dá uma surra com o peão roxo bate 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 através daquela surra que dá chega uma hora que o espírito sai do corpo da pessoa isso é uma prática comum quando você vê aquele filme por exemplo o filme o exorcista que quase todo mundo já assistiu a igreja nos tempos passados até hoje ela tem especialistas alguns padres especialistas para exorcismo que é feito exatamente através desse meio é um meio de machucar muito quem está possesso e fazer muita pressão em cima para a entidade poder sair e esses camaradas usavam desse expediente para poder fazer esse tipo de libertação de pessoas eles usavam o processo do exorcismo que era através da dor através de bater através de machucar a pessoa para a pessoa ficar livre e eles viram que Paulo não fazia isso eles viram que Paulo só dava uma ordem e a pessoa se libertava e isso para eles era muito mais prático fazer como Paulo fazia do que entrar em todo o processo demorado de poder exorcizar o espírito maligno do corpo de uma pessoa era demorado era um ritual demorado e uma coisa que demorava muito eles viram que Paulo fazendo era alguma coisa muito mais prática porque ele só dava ordem e aquilo saia eles viram e acharam que deveriam fazer do mesmo jeito como eles viram o apóstolo do Paulo fazendo aí olha o que aconteceu verso alguns discípulos vamos ver verso seguinte a partir de que verso que a gente vai ler que fala que eles eram exorcistas vê aí por favor alguns exorcistas ah tá aí agora ficou do que eu quero que é o verso 13 e alguns dos exorcistas judeus ambulantes eles trabalhavam com isso eles andavam para poder libertar pessoas que estavam oprimidas por demônios por espírito maligno através do processo do exorcismo tentava invocar o nome do senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos dizendo eles viram como Paulo fazia eles foram em cima de um endemoniado e disseram olha desconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega chegar e disseram queremos que falou para o demônio queremos que tu saia desse corpo em nome do Jesus a quem o apóstolo Paulo está pregando eles falaram os sete rapazes quando eles falaram o demônio que estava no corpo da pessoa respondeu verso seguinte e os que faziam isto que fizeram que iam fazer essa expulsação eram os sete filhos de Seva judeu principal dos sacerdotes alguém que trabalhava lá na área religiosa respondendo porém o espírito maligno que estava no corpo da pessoa disse na hora que eles foram lá usar o nome do Paulo o demônio falou olha eu conheço a Jesus o demônio falou e bem sei que é Paulo eu sei que é o Paulo o demônio falou que era o homem consagrado de Deus mas vós quem sois o demônio perguntou aí olha o que diz o verso seguinte e saltando neles o homem que tinha o espírito maligno e assenhoreando-se deles pôde mais do que eles um demônio só deu uma surra nos sete de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa amém eles foram na casa pra fazer e pra tentar expulsar só que eles não eram consagrados e o demônio sabia que não era consagrado o demônio respeitava o Paulo que sabia que o Paulo era consagrado a Deus mas eles não eram e por não serem os demônios não respeitaram deram uma surra nos sete que eles saíram fugiram da casa que eles foram completamente despidos de tanto apanhar daquela entidade eles sabem quem é consagrado quando tem essa consagração eles sabem por isso que a Bíblia diz pra você consagrar pra Deus onde é que a tua vida tá amarrada consagra pra Deus essa área onde é que você se sente atrapalhado consagre pra Deus onde é que as coisas não andam que as coisas não melhoram que as coisas não vão pra frente consagre pra Deus onde é que tá os teus embaraços consagra pra Deus porque diz a Bíblia no texto que nós lembro de provérbios que se você aprender a consagrar pra Deus os teus propósitos sempre você vai ser bem sucedido por quê? porque não vai ter atrapalho não vai ter força maligna que possa estar embaraçando ou dificultando aquela área da tua vida porque é a área consagrada e aquilo que é consagrado o inimigo não pode tocar diga a glória a Deus então nesta noite aprenda isso aprenda isso e faça esse tipo de consagração em qualquer área da sua vida pra que as coisas desembaracem pra que as coisas destrabem e você então possa ser bem sucedido como fala a palavra de Deus amém? tem mais um verso que eu coloquei? foi o último então nesta noite eu estou pregando isso pra orar por vocês ensinar você a consagrar o que você está precisando consagrar amém? que você possa apresentar a Deus e dizer meu Deus essa área da minha vida é a área mais difícil mais complicada mais atrapalhada mais embaraçada eu consagro ao Senhor consagro a Deus e depois de consagrar a Deus você vai ser confirmado pela consagração na saída daqui através da unção com óleo diga a glória a Deus porque quando você consagra pra Deus não são a Bíblia diz que tem resposta de Deus amém? vamos ler Marcos 6.13 pra ficar bem claro é a unção que você vai receber lá na saída pra consagrar você o que é que diz aqui? e expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam diga a glória a Deus eles consagravam as pessoas ungiam e oravam pelas pessoas e o que estava atrapalhado o que estava embaraçado o que estava complicado na vida da pessoa saia pela oração e pela unção era o que fazia os discípulos de Jesus Tiago 5.14 vamos lá está alguém entre vós doente chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele fazendo o que? ungindo com óleo com azeite em nome do Senhor o que é que vai acontecer quando você se permite essa consagração verso seguinte e a oração da fé salvará o doente o Senhor o levantará e se houver cometido pecado seriam perdoados então se permita essa consagração porque se você se permitir Deus te envolver nessa atmosfera de consagração o que está atrapalhado desatrapalha o que está complicado vai descomplicar porque é o poder de Deus que começa a entrar na questão amém que Deus te abençoe